Este é o terapeuta holístico Carlos Barreto. Ele é um grande conhecedor, inclusive, quantas coisas panaceúticas que ele nos ensina. Mas, evidentemente que ele é o homem do Ergo 30. O que é Ergo 30, meu doutor Carlos Barreto? Ergo 30, o nome Ergo que é para erguer. 30 que dá para tomar 30 dias. E o que esse produto é? Com a composição de piranoxina, de zinco e niacina floche, que é a niacina importada. Este conjunto de minerais trabalha direto nas glândulas suplarrenais. E é através das glândulas suplarrenais que é produzido a testosterona. Que é a vitamina da alegria, da satisfação. E faz com que a vida sexual das pessoas melhore tanto. Na mulher, melhora a lubrificação e o desejo pelo sexo. No homem, melhora a ereção. A ejaculação fica prolongada e a vida sexual fica em alta. Ergo 30, eu posso dizer para você, é a vitamina do sexo. É a vitamina que vai fazer com que você chegue aos 70 anos com a disposição dos 40. O ergo 30 é uma vitamina que pode ser tomada por um jovem de 18 anos, mas pode ser tomada também por uma pessoa de 70 anos. Ergo 30 é um produto que veio para melhorar a qualidade sexual das pessoas. Pronto aí? Ficou grande demais? É comum hoje a gente ver as pessoas com indisposição, com fadiga, com esse cansaço crônico. E muitas vezes, esse problema físico pode estar relacionado à falta da vitamina B12. A cobalamina é uma vitamina essencial para o nosso organismo. Lembrando que a falta da vitamina B12 pode gerar essa fraqueza, pode gerar essa indisposição. Essa vitamina, ela está diretamente ligada à produção de células vermelhas, as hemácias. Isso é fundamental, porque essa deficiência dessa vitamina pode gerar um sério problema também de anemia. E a anemia gera esse cansaço, gera essa indisposição. Por isso, a importância de um produto como esse, o ergo 30, que tem em sua composição 100% de vitamina B12. Você terá agora a oportunidade de ouvir alguns testemunhos maravilhosos de pessoas que tiveram uma melhora significativa na relação ao cansaço físico, na indisposição e na fadiga. Acompanhe. É porque você ir trabalhar é uma coisa obrigando o corpo. É ruim, né? Porque você está fazendo aquilo ali, mas você está sentindo que está fazendo a puxa. E depois você sentir que quanto mais você faz, mais você tem vontade de fazer. E hoje, graças a Deus, depois que eu conheci o ergo 30, graças a Deus, daí pra cá, as coisas melhoraram. Eu já vinha muito cansado, sem disposição, sem falta de apetite, desanimado, a mente um pouco cansada, o estresse físico demais. Quando eu passei a tomar o ergo 30 uma vez por dia, assim como o Carlos ensinou, eu comecei a passar até, dos 15 dias em diante, ter uma melhora notável. Antigamente eu andava triste, rapaz. Mas eu não tinha vontade de sair dentro de casa, aquela tristeza, aquela dor nas pernas cansada. Depois que eu conheci o ergo 30, a minha vida melhorou 100%. Eu me sentia cansado, tá entendendo? Não, falta de apetite. Vigou a energia, né? De força, principalmente. Então, depois do ergo 30, a minha vida começou a melhorar. E o dia a dia melhorou 100%. Eu dormia muito, não tinha tempo de cuidar das coisas de casa, não tinha tempo de cozinhar, nem de cuidar da minha filha, nem do meu marido. Há três meses comecei a tomar o ergo 30, comecei a ter disposição a cuidar das coisas de casa, a cozinhar. Muito comum hoje a gente ver os homens sofrendo com importância sexual. Disfunção erétil, ejaculação precoce. E aí a importância da suplementação à base do zinco. O zinco vai fazer com que as glândulas renais produzam os hormônios masculinos. Principalmente a testosterona, que faz com que haja o aumento da massa muscular, mas muito melhor que isso, melhora a questão da potência sexual. Trazendo muitos benefícios e assim evitando a ejaculação precoce comum em você, homem. Evitando problemas de impotência sexual, que também é comum. E a importância também da atividade física e da alimentação saudável, para cada vez mais potencializar com o uso do ergo 30 e solucionar esses problemas. É você agora acompanhar depoimentos de homens que sofriam com a impotência, sofriam com ejaculação, discussão erétil e utilizando o ergo 30, tiveram uma melhora assim maravilhosa na questão dos problemas.